Bom, e a gente começa o programa de hoje chamando a atenção principalmente dos motociclistas. Eles são os que mais morrem no trânsito ultimamente, principalmente na nossa capital. O primeiro trimestre desse ano, pra você ter ideia, de cada 10 vítimas fatais, 7 tinham como meio de locomoção a moto. Esses números justificam as constantes ações de conscientização para o uso responsável e cuidadoso desse meio de transporte. Por isso, no quadro Cuidando do Carango de hoje, a gente muda um pouco do assunto pra fazer alerta pra você que está no trânsito e principalmente os condutores de moto. Confira! Cuidando do Carango Oferecimento Autopeças Minuano Desde 1982 no Mercado Piauiense Peças Automotivas Independente Chegando lá eu já visualizei assim uma cena muito ruim E verifiquei meus pais no chão Não tem um dia que eu acordo e eu não pense e não lembre É impossível isso acontecer Vitor perdeu o pai e a mãe no mesmo dia, num acidente de moto em maio de 2018 Os dois voltavam de uma viagem quando colidiram com um carro na BR-343 Eles viajavam muito e aquele trecho onde eles circulavam, meu pai tinha bastante conhecimento daquela rota Fiquei em estado de choque, sim, muito forte isso E eu passei muito tempo pra poder perceber que isso realmente tinha acontecido E é muito difícil, isso não é fácil Por mais que o tempo passe, o vazio sempre vai estar ali Os pais de Vitor estão entre as 148 vítimas fatais de acidentes de trânsito do ano passado Segundo o relatório do programa Vida no Trânsito Desenvolvido pela Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito 64,9% das vítimas fatais de acidentes em 2018 Tinham como meio de locomoção a motocicleta Desde 2013 o motociclista é disparado O que morre mais e o que se acidenta mais Eu não posso dizer aqui que é culpa dos motociclistas somente Claro que não, tem motociclista que anda corretamente E que os motociclistas não respeitam Tem uma rixa, infelizmente, entre essas duas classes Que não deveria existir O espaço é pra todo mundo Tem que ter o espaço de todo mundo No primeiro trimestre deste ano Quase 70% das vítimas fatais na capital piauiense Estavam de moto Um número 4,8% maior que no mesmo período do ano passado Os acidentes acontecem, 90% é o fator humano Ou seja, negligência Em 45% das cidades brasileiras O número de motos circulando é maior que o de carros Mas essa proximidade da população com esse veículo Não traz consigo a consciência dos riscos que uma mal condução provoca Por isso, é muito comum ver infrações às normas de segurança Como, por exemplo, o não uso do capacete A ultrapassagem de sinais vermelhos Ou levar mais de uma pessoa na moto Existe ainda uma rivalidade com os condutores de carro Que não deveria acontecer Se eu estou na velocidade da via correta Se eu estou com capacete Se eu estou protegido Se eu estou andando dentro da lei Eu tenho muito mais chance de evitar um acidente De ter uma reação para que evite um acidente comigo Do que um outro que está fora da lei Para levar conscientização sobre os cuidados necessários no trânsito A S-Trans vem realizando o projeto S-Transformando Em parceria com o setor de assistência social Do Hospital de Urgência de Teresina Uma das ações é promover palestras sobre segurança no trânsito Para pacientes acidentados, familiares e funcionários do hospital Uma ação especial voltada para quem teve uma segunda chance Eu não obedeci o sinal de parada Eu acabei colidindo com o carro Feri um pouco o rosto Tocou os hematomas E tive uma fratura no pulso Que vai ser necessário fazer uma cirurgia O melhor disso aí tudo, entre aspas É que você reflita as suas ações Você parar na faixa Usar o capacete de maneira correta Apresilhado Para evitar um acidente desse nível Um balanço da unidade de saúde Mostra que de janeiro a setembro deste ano 6.680 pessoas deram entrada vítimas de acidente com moto Isso corresponde a 86% dos pacientes internados por acidentes de trânsito Estou aqui na HUT a primeira vez E eu fiquei muito surpreso Muita gente quebrada e tudo é moto A postura do condutor faz toda a diferença Problemas nas vias vão existir Imprudência de outros também Por isso é fundamental Escolher dirigir pela vida É preciso ter muita prudência no trânsito Ter o cuidado, fazer a sua parte Cada um fazendo a sua parte Nós teremos um trânsito tranquilo e seguro A moto é comandada por um condutor E vai depender muito da postura desse condutor Para saber o que vai acontecer no caminho A imprudência no trânsito Quem bem souber Tenha muito cuidado com a vida dos outros Porque a gente não sabe o dia de amanhã A gente não sabe Pode ser um parente da gente Ou um ente querido da gente Que a gente ama muito O trânsito também faz parte de uma educação É educação Aí uma matéria para você refletir Ter uma consciência melhor em relação ao trânsito Dirigir pela vida Muita gente costuma falar que moto mata Mas o que mata é a condução errada Usar o capacete em vez da cabeça No braço, no ombro Ou levar crianças sem nenhum tipo de proteção Isso serve de alerta Para você, para quem você conhece Dirija pela vida Muita gente costuma falar que moto mata